O último filme da franquia Jogos Vorazes estreia nos cinemas, dessa vez com um inimigo quase que abstrato, a capital. Em Jogos Vorazes A Esperança, o final, a presidente Coen, personagem de Julianne Moore, envia Katniss Everdeen e Jennifer Lawrence ao Distrito 2, a fim de tentar convencer os moradores do local a iniciarem uma guerra contra a capital. Dessa vez, todos os distritos lutam juntos para a derrota do presidente Snow. Para a façanha, Katniss terá que contar mais do que nunca com seus amigos inseparáveis Gale, Pollux e Pita para a grande cartada final. Após quatro filmes, este longa teve um orçamento estimado em 125 milhões de dólares e, segundo o diretor Francis Lawrence, este é o filme mais violento de toda a saga. Jogos Vorazes A Esperança, o final, está em cartaz nos cinemas de todo o Brasil e fecha com maestria uma das mais intrigantes franquias de ficção científica produzidas por Hollywood. Jogos Vorazes A Esperança